Finalmente as obras do Tramo 3 já estão em fase final e serão entregues nos próximos dias. Esse é um vídeo de acompanhamento desse projeto e outros que compõem esse investimento de infraestrutura na cidade de Salvador. Vou mostrar em que pé está a nova rodoviária cujas obras estão se arrastando. Vamos ver as demolições das casas na região de Campinas de Pirajá. Dá uma passadinha nas estações Pirajá e também Águas Claras e Campinas. Essas duas últimas são estações que compõem o Tramo 3. Vamos ver como estão os novos acessos junto a BR-324, a BA-528 e Avenida 29 de Março. Ai Maria, tem coisa para a gente destrinchar nesse vídeo, viu? Por isso peço que tenha um pouco de paciência de não pular o vídeo e nem sair do canal. Que eu vou mostrar tudo com riqueza de detalhes. Vídeos como esse só tem aqui na Comunidade VDS. Um espaço onde eu documento as transformações e tradições de um planeta chamado Bahia. É esse lugar lindo e complicado onde eu habito. E por falar a verdade, eu sou extremamente apaixonado por esse território, viu? Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo de hoje tem início aqui na estação Pirajá, na cidade de Salvador. Essa é uma estação de transbordo para ônibus urbano e também tem uma estação para o sistema de metrô da nossa cidade. Aqui é uma movimentação gigante de pessoas. Nos horários de pico, aqui é semelhante ao formigueiro humano. É gente que sobe, é gente que desce. Fora a Bahia, minha zorra! Passou um torcedor do Tricolor e tem uma torcedora do Rubro Negro também. Acabei me desconcentrando. Mas continuando o meu raciocínio, nesse local onde por muito tempo finalizava a linha 1 do sistema de metrô. Agora essa linha ganha mais uma perninha, chamado de Tramo 3. Esse complemento da linha parte exatamente aqui da estação Pirajá e segue até a estação Águas Claras. São mais 5 quilômetros e 500 metros de trilho. Nesse trajeto que segue margeando a rodovia federal BR-324, passa por duas estações. A de Campinas e também a de Águas Claras. Vou detalhar cada uma delas no decorrer do vídeo. Segure a mão aí um pouco, viu? Primeiro, saiba que esse projeto do Tramo 3 tem financiamento do governo federal, através do Ministério das Cidades. O orçamento é de R$ 842.105.263,16. Mas quem está tocando o projeto é o governo da Bahia. Na placa diz que a conclusão do serviço é para o mês de outubro de 2023. E vou mostrar como está o serviço nesse momento. Se eu fosse você, não adiantava o vídeo. Segure a mão que tem muita coisa para documentar. Deixa fazer a primeira parada na estação Campinas, que fica na região popularmente conhecida como Brasil Gás. Esse trecho foi inaugurado no mês de junho desse ano de 2023. E por enquanto não está sendo cobrada a tarifa para os usuários que chegam ou partem daqui. Essa é uma estação suspensa, semelhante a do Detran e do Bonocor. Conta com três pavimentos, cinco escadas rolantes, três elevadores, bateria de subestação auxiliar, bicicletário. E também tem essa enorme passarela de pedestres para ligação do povo com a região da Brasil Gás. Vou dar mais uma circulada para você ver como está essa região. Registrar também que a antiga passarela ainda permanece no lugar e o povo continua utilizando. Aqui era para ter uma estação para ônibus urbanos, mas as obras ainda não foram concluídas. O povo está trabalhando. De acordo com a placa de publicidade, essa obra está orçada em 40 milhões 971 mil 761 reais e 49 centavos. Quem está responsável pelo projeto é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo da Bahia. Na placa diz que o prazo é de 11 meses para a conclusão dos serviços. Mas não diz a data de início. E para fazer o acesso aos coletivos, esse rebanho de imóveis está sendo demolido. Essa máquina aqui está passando rodo e derrubando é tudo mesmo. É triste ver moradias onde famílias habitavam sendo destruídas. Mas a informação que eu tenho é que todos os proprietários foram indenizados. E aqui ao lado da estação Campinas, onde está sendo feita essa enorme terraplenagem desse imenso terreno. Que tem a ver com o projeto de circulação de veículos dessa região. Olha só o tanto de terra que foi cortado nessa empreitada. Daqui de cima nem parece, mas é um terreno imenso. Agora vamos seguir rumo a região de Águas Claras. Só que antes da gente passar na estação Águas Claras, vou mostrar detalhes do novo contorno que liga diretamente a BR-324, a BA-528. E também acesso para a Avenida 29 de Março. Esse conjunto de intervenções que incluem uma via marginal na BR-324 e um novo viaduto. E também essas rotatórias. Quem passava por aqui alguns dias, já sabia que ia encontrar um nó no trânsito. Era gente querendo pegar a BR, gente querendo ir para 29 de Março, gente querendo ir para a Estrada do Derba. O bicho pegava por aqui. Ah, Maria aqui era na base da paciência mesmo, viu? Mas agora o trânsito está fluindo bastante. Tudo novinho, com nova camada de asfalto, bem sinalizado. Inclusive tem esse aviso aqui de radar adiante. Fique esperto, Jorge, para não receber a galinha pulando. Para esse trabalho foram 12 meses de obras a cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CONDÉ, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a CEDU do governo baiano. Nessa labuta foram investidos R$ 39 milhões. Essas intervenções fazem parte do sistema viário de acesso em torno da nova rodoviária de Salvador. Eu vou falar da rodoviária daqui a pouco. Mais uma vez, segure a mão aí que a gente chega lá. Deixa detalhar melhor essa obra para você entender. A obra está linda, tudo funcionando de boa, mas tenho duas coisas a falar. A primeira diz respeito à mau educação do povo que joga lixo à torta e à direita. Assim fica difícil, né, jovem? Tudo limpinho e você jogando lixo. Outra reclamação diz respeito ao paisagismo. Tudo bonitinho, gramado, mas desse lado nem grama nem nada. Assim fraquece a amizade. Uma obra linda dessa e deixa o serviço pela metade. Essa etapa da obra foi inaugurada no início do mês de outubro. Mas a obra ainda tem mais coisas a fazer em outro trecho na região da avenida 29 de março. Aqui está sendo construído esse viaduto e tudo no entorno da nova rodoviária. E tem muita terra sendo revirada e tem muito buraco sendo feito. Misericórdia é coisa, viu? E tem mais outras obras. É coisa por aqui, viu? E o povo não para de trabalhar. Só queria saber o que esse povo está fazendo aí nesse buraco. Ai, Maria. E desse lado que fica próximo a esses depósitos de containers as obras de acesso à nova rodoviária já estão tudo prontinho. Como podemos ver nessas imagens feitas pelo cavalo do cão. Esse meu drone que é destemido de altura e bota por cano nas imagens. E com esse gramado que foi colocado que tenta prosperar. Mas com esse sol daqui é brabo, viu? Mas tem gente cuidando. E tem que cuidar mesmo. O sol de Salvador não é brinquedo. Eu que o digo é que estou aqui me lascando nesse calor. E por falar nisso, você já deixou o like aí no vídeo? Rapaz, assim fraquece a amizade. Eu me lascando nesse rigor de sol e você nem um misero like quer deixar. Ai, Maria. Aproveito a oportunidade para deixar um abraço aos operários dessa obra que estão jogando duro para fazer essa beleza. Vocês também tem que deixar o like no vídeo. Aqui tem esse mergulho com essa pista por cima. Lembrando que esse acesso somado com a estrada do Derba, a obra está orçada em 96 milhões, 704 mil, 810 reais e 70 centavos. E é a Condé que está nessa empreitada. E aqui está a nova rodoviária. Uma obra que está orçada em 120 milhões de reais. O projeto está evoluindo e já foi feita a cobertura e a obra está indo. A previsão é que seja entregue no final desse ano. Mas eu tenho cá minhas dúvidas. Deixa eu mostrar umas fotos de como será o projeto para vocês terem uma ideia. O consórcio Terminal Rodoviário de Salvador, formado pela Sinarte e AJJ Participações, venceu a licitação da obra em 2019. E assim que a obra começou, a empresa AJJ deixou a obra devido dificuldades financeiras. Lembrando que a Sinarte é a empresa que administra a atual rodoviária da nossa cidade. Esse projeto terá 36 mil metros quadrados de área construída, onde terá desembarque e embarque de passageiros dos ônibus metropolitanos, intermunicipais e interestaduais. Pelos planos, esse empreendimento deve circular cerca de 39 mil pessoas diariamente. E tem mais um detalhe nessa nova rodoviária. Ela está grudada com a estação Águas Claras do metrô. Essa estação que é a segunda estação do Tramo 3. O projeto dessa estação é semelhante às demais estações do metrô, com esse telhado circular e tem entrada para luz. A estação Águas Claras também terá essa estação para ônibus urbanos da cidade. São essas coberturas. E já está tudo prontinho da Silva. Só não sei dizer quais são as linhas que farão paradas por aqui. A composição do metrô já está chegando por aqui. Mas por enquanto não está trazendo passageiros. Só para testes mesmo. Aproveitar para mandar um abraço aos inscritos do bairro de Águas Claras e também do bairro Dom Avelar. E quem é inscrito aqui no VDS sabe que vem fazendo acompanhamento desses projetos desde o início das obras. E agora já estamos nesse estágio de preparativos finais. E o VDS também faz acompanhamento de outras obras da cidade. E deixa eu aproveitar para perguntar o que vocês acham do meu trabalho aqui no canal. Deixe nos comentários. E quem não é de Salvador comenta de qual cidade está vendo o vídeo. Quero muito saber onde o VDS está chegando. Esse modal de transporte por trilho entrou em operação em 2014. E para manter esse sistema em operação já foram investidos mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais nos 38 quilômetros de trilhos. O metrô de fato facilita muito a mobilidade do povo aqui na cidade. Mas está feita mais uma documentação dessas obras de infraestrutura em nossa cidade. Se você não me conhece, meu nome é Joa Souza. Sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. Depois dei umas piadas aí no meu Instagram e vejo o que estou aprontando. Curte as minhas fotos e me segue também. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens que eu faço por aí. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também em que pé está o projeto de construção da ponte em Salvador Itaparica. E espia como estão as obras do BRT na região do Lucaia e Vasco da Gama nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!